Como acender uma churrasqueira em menos de 25 minutos Rapaz, 25 minutos é passar 2 quilos de carne, hein, galera É só pôr fogo, é pôr carvão na churrasqueira É que o papel aqui higiênico é neve, mano Tá acostumado a acender só com tochas, mano Papel higiênico com neve é só o ofredo que gosta Vocês ouviram aí, né, o papel higiênico não é muito bom pra acender churrasqueira Mas tá aí, ó, tá vendo? Uma fumacinha lá no fundo do túnel, tá vendo? No fundo da churrasqueira, agora vai Agora vai, ó Abana agora, é só pôr os bifão de contrafilé aí agora Se acalme, se acalme Se acalme, se acalme Ih, é a outra churrasqueira, ó Vou dar um pausa aqui, nós vamos pra outra churrasqueira, viu, galerinha? Aí, galera, aquela outra churrasqueira tá acendendo e essa daqui já tá moendo, ó Assando carne aí pra nós, tá bom? Aí, ó, tamo aí, ó, tamo junto aí Hoje é dia, hoje é dia de comer carne até meia-noite e cinquenta e nove Tamo junto Dá aquele like aí, se inscreve no canal, faz favor Tamo junto e misturado, viu?